Vamos falar agora de um golpe que já está sendo muito praticado aqui em Alagoas também. Um golpe que está se tornando, inclusive, muito conhecido, mas que continua fazendo vítimas também por aqui. Criminosos estão usando agora o nome de uma UPA para aplicar golpes nos familiares dos pacientes que estão lá internados. O repórter Neto Mota está com a gente ao vivo e traz mais informações agora de novo desse golpe que a gente já tinha falado aqui, né, Neto Mota? Então, infelizmente, é uma prática criminosa já conhecida. Às vezes, eles só mudam de hospital, de unidade de saúde, de UPA, como é o caso agora, hein, Neto? Pois é, e a gente já tinha falado aqui sobre esse golpe lá no mês de julho, quando a unidade de pronto-atendimento do bairro do Benedito Bentes foi alvo dos criminosos. Como é que consiste agora essa logística criminosa que acabou chegando, infelizmente, agora na UPA do Trapiche? Quando o paciente chega com algum familiar dentro dessa UPA e os dados são recolhidos pelos próprios funcionários, como, por exemplo, o nome completo e o CPF, os criminosos acessam de uma maneira que a polícia ainda não descobriu. A lista com o nome dos pacientes e dos acompanhantes fazem uma busca e acabam encontrando, por exemplo, os dados como telefone e endereço. Através do WhatsApp, então, os criminosos entram em contato com esse parente da pessoa que acabou chegando, do usuário do Sistema Único de Saúde, que chegou na UPA e oferece exames, na verdade, falsos procedimentos de exames e transferências, cobrando, então, 750 reais. Um absurdo, Edson Moura, porque a gente sabe que todo serviço do SUS é de graça e os criminosos cobram aí essa média. Tem exames, por exemplo, que têm mensagens que eles já mandaram, por exemplo, pedindo 500 reais. O delegado Sidney Tenório, que é um dos delegados que estão à frente das investigações, falou um pouco mais cedo sobre essa prática criminosa e a gente vai acompanhar agora. A gente vem trabalhando, a gente tem um registro até razoável, principalmente daquela UPA do Trapiche. As pessoas vêm recebendo o WhatsApp, cobrando dinheiro para que sejam feitos exames, bem como transferência do paciente para outras unidades. A gente sempre esclarece para as pessoas que o serviço do SUS, eles são gratuitos, não há cobrança para nenhum tipo de serviço. Assim, geralmente, o golpe acontece, eles têm acesso ao WhatsApp de familiares, a gente fica assim, às vezes pergunta, será que tem envolvimento de alguém dentro da unidade? A gente, claro que não descarta, mas eu acho que eles têm acesso à lista, alguém tem acesso à lista de pacientes. Tendo acesso à lista de pacientes, com o CPF, você faz um... Hoje, infelizmente, a gente tem um grande vazamento de dados das pessoas em sites na internet, eles pesquisam, chegam até o telefone de um parente, que geralmente está desesperado, porque tem um parente seu internado. E faz esse tipo de cobrança. A orientação da polícia é que jamais faça transferência. Procura a unidade de saúde, vê que realmente você vai receber informação de que não há nenhum tipo de cobrança. Fique tranquilo, procura a polícia, faz a unidade de ocorrência. Mas a gente sempre orienta, jamais faça transferência bancária ou transferência a pagamento de boleto ou Pix, por cobrança no WhatsApp, ou por cobrança sem ter confirmação de que existe realmente alguma veracidade naquela informação que você recebeu. A organização social que gerencia a UPA informou que já registrou o boletim de ocorrência, já fez o boletim de ocorrência na polícia e orienta que usuários que receberem essas mensagens de criminosos também façam o mesmo. Edson Moura. Exatamente, Neto Moura, até porque assim, se de fato alguém está cedendo esses dados, é um crime, não é? Você está cedendo informações particulares de pacientes que estão internados ali. Então, se identificar, se tem alguém de dentro dessas unidades de saúde colaborando com os criminosos, precisa ser responsabilizada também essa pessoa. Agora, outra informação importante, outra dica, né Neto Moura? Se você está com um parente internado em uma unidade de saúde pública e recebe essa informação, olha, a gente está precisando agora que o senhor faça o pagamento, porque senão o seu paciente aqui, o seu familiar, vai morrer, né? Então, você tem que fazer esse exame agora e é R$ 750,00. Meu amigo, eu estou indo para aí, vou resolver agora ir pessoalmente aí. Já tira de tempo o criminoso, né Neto Moura? Porque assim, se de fato existe essa cobrança, que não pode existir, essa pessoa que está cobrando não vai estar na unidade de saúde. Então, aí a pessoa evita cair no golpe, né? Pois é, sabe o que é ainda mais agravante, Edson? Esse cenário todo da prática criminosa é que esses próprios criminosos se utilizam também do poder emocional, do gatilho emocional de pessoas que às vezes estão acompanhando pacientes graves. E aí as pessoas ainda abaladas, emocionadas, acabam caindo nesse papo criminoso, porque muitos criminosos também agem dessa maneira. Em outros, como a gente vê do falso sequestro, e a polícia disse que é recorrente também esse apelo emocional, ou você transfere. Agora, se você quiser ver o seu parente com mais saúde, ou então o exame que é necessário para a permanência da vida desse paciente, faz essa transferência. Uma prática que está sendo, como a gente relatou aqui, investigada pela polícia. Obrigado, Neto. Quem cair nesse golpe também tem que fazer o boletim de ocorrência. Obrigado pelas informações. Neto Mota.